Vamos falar da ancestralidade e linhagem, ok? Como já foi explicado antes, a importância de a gente saber Nossa ancestralidade E, deixa eu botar aqui o slide rapidinho E também eu falei que eu tenho essa visão, noção Que algumas pessoas não se conectam tanto com a ancestralidade E aqui não é a minha função Fazer com que as pessoas acreditem ou não em ancestralidade Ou que consigam se conectar com a ancestralidade Isso vai vir naturalmente, se for o caso Mas, como eu disse sempre, que eu expliquei lá também A forma que eu consigo, objetivamente, ligar uma pessoa A ancestralidade, não diretamente pela ancestralidade É usando a linhagem Porque linhagem é algo fácil de ver Está ali, não tem como negar Porque alguém foi aluno de alguém, alguém aprendeu com alguém E isso é uma ligação muito firme e muito certa Que não deixa dúvidas e tal Então, a gente vai agora aqui seguir Para firmar mais o conceito de ancestralidade E poder usar isso na capoeira De uma forma real, na prática Usar a ancestralidade Através da linhagem Da nossa capoeira E nos tornarmos capoeiristas completos E conquistando o sul da capoeira Vamos, através da linhagem Deixa eu passar aqui Vamos, através da linhagem Chegar o mais Nosso passado de capoeira Enxergar a nossa árvore genealógica De certa forma, né? Da capoeira Bem, a linhagem começa com a gente O eu aí que está escrito Somos nós Quer dizer, eu aqui e você aí, né? Eu Você Ou eu aqui É que a nossa linhagem termina aqui O meu aluno vai ter a linhagem Começando por ele E chegando para trás Então, eu Tenho um mestre, né? Tenho um mestre E meu mestre foi Tenho meu mestre Daqui a pouco eu digo o nome do meu mestre Eu tenho meu mestre Meu mestre Teve um mestre que ensinou a ele E o mestre que ensinou a ele Teve um outro mestre que ensinou a ele Então, dessa forma Nós começamos a descer aqui Gerações de capoeira E ao passado E é importante se saber disso No meu caso aqui Eu vou fazer uma coisa aqui Teórica Mas se eu vou ver Que vai ser também Prática No meu caso aqui Eu tive Os meus mestres O meu mestre foi Eu tive um mestre de capoeira Que chama mestre Zé Doró Meu mestre que me ensinou a capoeira E é meu mestre até hoje É de Salvador da Bahia Atualmente ele mora na França Mas vive em Salvador da Bahia E a gente se encontra Todo ano E tal O meu mestre Zé Doró Ele teve três mestres Eu acho aqui um caso legal Até esse caso meu Que não é coisa Coisa até ser corriqueira Eu não esteja pensando assim Mas eu acho legal Esse exemplo aqui Meu próprio Porque o meu mestre Não teve só um mestre Eu só tive um mestre realmente Eu só aprendi capoeira Com o mestre Zé Doró Desde o começo Ele me ensinou as vingares Tocar, cantar Jogar, participar de rodas Tudo foi com o mestre Zé Doró Mas meu mestre De três mestres de capoeira Como está escrito aqui Como está escrito aqui Que foi o mestre Alabama O Marcos Alabama O mestre Marcos Alabama De Salvador da Bahia Foi quem formou ele mestre O mestre Zé Doró Tentou também com o mestre Ezequiel E o mestre Zé Doró Começou capoeira Foi quem ensinou ele Acho que a ginga Que ele falou Que o primeiro mestre de capoeira Foi o mestre Gato Preto E esses três mestres dele Tiveram cada um um mestre O mestre Marco Alabama Foi aluno Ou é aluno do mestre No Lá de Salvador da Bahia Mestre Ezequiel É do mestre Bimba E mestre Gato Preto É do mestre Pastinha Foi diretor de bateria Do mestre Pastinha E aqui tem até uma coisa O mestre Ezequiel Ele é do mestre Bimba Mas eu sei De ouvir falar Eu aprendi um pouco Com o mestre Ezequiel Porque o mestre Doutor Fez uma viagem e tal Mas o mestre Ezequiel Ele não aprendeu capoeira Com o mestre Bimba Quando ele chega em mestre Bimba Ele já chega capoeirista Todos falam que o mestre Ezequiel É da capoeira de rua Capoeirista Eu estou atrás ainda De conseguir saber Quem foi o mestre Ou a pessoa Que ensinou ele A gingar os primeiros passos De capoeira Já é o que eu quero me aprofundar Mais nessa linhagem Então No meu caso aqui Eu chego na minha sensualidade Tendo o meu mestre Como referência Quem ensinou o meu mestre Como referência Três mestres O mestre Ezequiel E o mestre Cato Preto E os mestres Quem ensinou esses três mestres Que foram o mestre Lô O mestre Bimba E o mestre Pastinha E daí Vem mais uma coisa Com isso eu consigo dizer Que a minha linhagem de capoeira A minha ancestralidade em capoeira Tem três tipos de capoeira Três estilos de capoeira Que é a capoeira Angola Através do mestre Gato Preto E do mestre Pastinha A capoeira Regional Através do mestre Ezequiel E do mestre Bimba Que estão criando a capoeira regional E da capoeira em si Através do mestre Marco Alabamba O mestre Nô Ele é mais direcionado A capoeira Angola Apesar do mestre Marco Alabamba Ser aluno direto Realmente do mestre Nô O mestre Marco Alabamba Tem uma outra Uma outra forma de capoeira Já treinei com ele capoeira angola Já treinei com ele capoeira A formação de bateria é outra Tudo isso vem da nossa linhagem Então Eu consigo dizer Que o mestre Nô Também seria uma referência De capoeira angola Mas tem como mestre O mestre Marco Alabamba Meu mestre Adoró Eu sou mais capoeira Meu mestre quando ensina capoeira pra gente A gente toca nesse assunto Ele sempre falava pra gente Nós jogamos capoeira Era essa que ele falava E não só falava Como praticava Porque com ele eu aprendi Os toques da capoeira angola A bateria da capoeira angola A gente jogava angola E com ele eu aprendi Os toques da capoeira regional A gente fazia O mestre fazia na roda dele também A formação da capoeira regional E jogávamos capoeira regional Treinávamos a sequência De mestre vimba Treinávamos os balões também Então não era só falar Isso não era sempre Ele tinha capoeira Capoeira que fazia um pouco de tudo Eu jogava capoeira Anos 80, 90 Capoeira estava nessa pegada Quem treinou nessa época sabe Mas meu mestre Tinha momentos que era Mais para angola Tinha momentos que era Mais para a capoeira regional Isso não só na fala Mas também na prática E ele dizia Que a gente era capoeira Então pelo mestre Mestre Marco Alabamba E pelo próprio mestre Adoró O meu mestre Eu chego na capoeira em si Que são tipo uma junção Dessas duas Que pegam a coisa de uma de outra Mas temos também A capoeira regional Mas temos também A capoeira regional E a capoeira angola Na minha linhagem E na minha ancestralidade De capoeira E dessa forma Até hoje Eu continuo fazendo Rituais e fundamentos Tanto da capoeira angola Como da capoeira regional Fazendo, estudando E praticando Esses rituais Na capoeira E vendo o que eu consigo fazer O que eu parei de fazer O que deixou de se fazer O que eu consigo trazer De volta para cá Como eu falei Vocês sabem disso Eu tenho um berimbau Da capoeira regional O meu mestre nem usava Desse jeito Mas eu procurei Comprar um berimbau Da capoeira regional Ganhei Mas já comprei também um Capoeira regional Que tem um time Da capoeira regional Para poder Quando eu fizer A roda de capoeira regional Usar só um berimbau Dois pandeiros Para poder trazer De volta Para a gente Porque o capoeira regional Faz isso até hoje Sempre fez Quer dizer A referência Dos meus alunos Terem também Essas três formas De capoeira Não só como Falar Mas na prática Como elas funcionam Como elas acontecem Então agora Chega a parte A parte de vocês Agora eu queria Que vocês Fizessem esse exercício Vocês agora Tem a tarefa De fazer a linhagem De vocês Pensar um pouco Quem é seu mestre Ou seu professor Quem é o mestre Do seu mestre Do seu professor Do seu mestre E ir chegando Mais Para o passado Possível Nas gerações Antigas E você conseguir Entender E ver a sua linhagem Como eu falei A sua árvore Geneológica De capoeira E chegar A esses mestres E escrever Como eu escrevi aí Eu O meu mestre O nome dele O mestre do meu mestre No meu caso Foram três Se foram mais De vocês Também colocam E vai tentando Chegar nos outros Até chegar A um lugar Que você não consegue mais O mestre do meu mestre